Vieram me contar que você parou na minha Custei acreditar que você está sozinha Porque meu coração não consegue entender Busquei outra paixão pra poder te esquecer Mas hoje estou prisioneiro de um caso que rolou Sem querer, na tentativa de te esquecer Sei que acabou e uma dúvida no peito começou a nascer Tentando unir de uma vez eu e você Não sei se é certo ou errado Sei que estou apaixonado e já não sei o que fazer Porém, esse amor é tudo ou nada Curto minha namorada, mas te amo pra valer Não sei se é certo ou errado Sei que estou apaixonado e já não sei o que fazer Porém, esse amor é tudo ou nada Curto minha namorada, mas te amo pra valer Vieram me contar que você parou na minha Custei acreditar que você está sozinha Porque meu coração não consegue entender Busquei outra paixão pra poder te esquecer Mas hoje estou prisioneiro de um caso que rolou Sem querer, na tentativa de te esquecer Sei que acabou e uma dúvida no peito começou a nascer Tentando unir de uma vez eu e você Não sei se é certo ou errado Não sei se é certo ou errado Sei que estou apaixonado e já não sei o que fazer Porém, esse amor é tudo ou nada Curto minha namorada, mas te amo pra valer Não sei se é certo ou errado Sei que estou apaixonado e já não sei o que fazer Sei que estou apaixonado e já não sei o que fazer Porém, esse amor é tudo ou nada Curto minha namorada, mas te amo pra valer Não sei se é certo ou errado Sei que estou apaixonado e já não sei o que fazer Porém, esse amor é tudo ou nada